Tem Serafine em Arcane, sim! Será? E galera, antes do vídeo começar, já deixa o like agora no começo do vídeo, para ouvir bastante o canal também, se você está pelo celular, dá uma olhadinha na parte dos comentários, dá uma arrastadinha para o lado, se aparecer o Hypar Vídeo, dá aquela rápida moça no videozinho. E nos comentários, gente, a Serafine, bota aí um monte de estrelinha, um monte de ondinha, coloca também, sei lá, microfone, coloca tudo que tiver do Serafine aí nos comentários de emoji, quero muito emoji da cantora aqui. Sem falar que se você quiser poder ajudar o canal financeiramente, clique aqui em estornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo, se tem também a opção do Valor de Maison, seu comentário fica em destaque, ou se preferirem achar picos do canal, está aqui na descrição do vídeo, e eu agradeço demais quem quiser poder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. E gente, faz tempo que eu não falo da Serafine aqui no canal, saudade de falar da Serafine, mas né, não tem mais KDA, está difícil aí, Anime Squad já foi, né, inclusive podia ter mais Anime Squad, mais Serafine, mas tudo bem, está tudo tranquilo, inclusive no Anime Squad podia ter mais cinemática com a Serafine, mas é aquela coisa que está tudo bem. E gente, assim, desde que surgiu o Arcane, o Arcane brotou no mundo, a galera falava muito sobre diversos campeões e tudo mais, e Piltover, né, Piltover puxou um nomezinho, Serafine, será que aparecia, será que não aparecia? Ficou todo mundo esperando, e eu até acreditei que pudesse aparecer, assim, easter eggs da Serafine na série e tudo mais, não esperava nada muito além de um easter eggzinho, sei lá, a Serafine criança ou adolescente, Serafine passando com um boloto ali no meio da praça, quem sabe? Mas, assim, não foi exatamente isso que aconteceu, entretanto, aconteceu uma coisa e a Serafine foi, sim, pelo menos referenciada. Entretanto, chega mais aqui, galera, Serafins, porque temos algumas discussões aqui. Lá no League PC tá acontecendo um evento que é canônico de Arcane, então faz parte, sim, ali da narrativa, tem algumas coisinhas com a Jinx fazendo, nem tudo ali é exatamente for um canônico de Arcane. Claro que as coisas que a Jinx tá fazendo, são, sim, coisas que ela, com certeza, fez ali, sei lá, na narrativa da série em si, porque a gente tá vendo o que não foi mostrado em tela. E aí, nessa parte que não foi mostrada em tela, ela está, atualmente, na segunda parte do joguinho, lá na última gota, reconstruindo algumas coisinhas, principalmente uma jukebox, que é muito importante e tudo mais. E nos cenários, a gente tem ali, alguns pequenos easter eggs, principalmente easter eggs da Jinx, com Wander, e todo o elenco de Arcane. Só que, num cantinho específico, nesse cantinho aqui específico, aparecem duas fotos. Tá, duas fotos. E nessas fotos aqui, vamos ver se vocês conseguem ver bonitinho pra mim, é que minha tela tá escura, mas acho que pra vocês aí no vídeo, tá um pouquinho melhor a iluminação. Temos, aqui, duas fotos. Essa aqui, a menorzinha, ela é muito mais, assim, semelhante a uma pose da Serafine, mais especificamente, a roupa da Serafine. Só que, assim, embora pareça, também não parece que é a Serafine. Nessa outra imagem aqui, a maior, dá pra ver que é uma pessoa ali, pelo menos a personagem representada, ela representa uma mulher mais velha e tudo mais. O cabelo ainda é um cabelo rosa e volumoso. Só que o vestido, embora pareça também um estilo meio Serafine, também não é lá muito Serafine. E assim, gente, eu, eu, acredito que, mesmo que essa imagem pequena aqui pareça muito mais com a Serafine, ainda não é a Serafine. É uma outra pessoa. Essa aqui, poderia, por um acaso do destino, ser a mãe da Serafine. E, gente, isso aqui é lá no Última Gota. Pra quem não tá ligado, o Última Gota era um bar. Tá? E lá tinha, assim, algumas apresentações, tinha ali os garçons, as garçonetes e essas coisas aí que tem em um bar. Agora, essa parte aqui tá próximo do quadro de funcionários. Isso significa que, possivelmente, a mãe da Serafine pode ter trabalhado lá no Última Gota. Talvez pro Silco, inclusive, porque o Silco foi o último dono ali do Última Gota. E aí, gente? E aí? E como? Como que a mãe da Serafine, sei lá, conheceu? Como que o pai da Serafine conheceu? Será que foi lá no bar mesmo? Eles se conheceram no bar? Gente, a história da Serafine pode ter começado ali com os pais se encontrando no bar do Última Gota, enquanto o Silco dominava Zaun, tá ligado? E claro que, depois de tudo isso que acontece em Arkane, depois de, sei lá, mil tretas, né? Os pais da Serafine juntos, né? Ela engravida e daí eles vão pra Piltover, onde a Serafine nasce. A Serafine nasce em Piltover. E aí, gente? E aí? Tem parte da comunidade que tá acreditando muito que a foto maior é sim a mãe da Serafine e a foto menor é a Serafine. Assim. A roupa lembra um pouco, mas mesmo a roupa ela parece tá um pouco diferente. Sei lá, galera. Cadê? Aqui o babadinho até lembra bastante esse babadinho aqui, mas não parece também, exatamente. Porque aqui é mais tipo um coletinho, um pequeno coletinho. Aqui, eu não sei, já parece coisa do vestido mesmo. Talvez a roupa da Serafine seja uma roupa realmente ou a roupa da mãe dela ou uma roupa muito inspirada nas roupas que a mãe dela usava no último agosto. Não sei. Será? E realmente essa imagem aqui parece mais velha. Parece que é de uma pessoa adulta. O rosto, lembra do rosto de uma pessoa adulta? O da Serafine já mostra que, sei lá, é uma adolescência. adolescente, jovem, adulta. A Serafine é mais nova, assim. E assim, com relação à idade da Serafine, em Runeterra ainda é um pouco complicado. Porque a Serafine do KDA, ela tem, acho que agora 24 anos, alguma coisa. 24 ou 25 anos. A Serafine do KDA vai seguindo o nosso tempo aqui. E lá, quando ela lançou, ela tinha 21 anos. Se eu não me engano, a Serafine tem mais ou menos a idade da Jasmine Clark mesmo. A Serafine em KDA. A Serafine de Runeterra, ela é mais nova. Se eu não me engano, era pra Serafine ter, assim, uns 17 anos, mais ou menos. Essa Serafine rosa aqui. E aí, fica a dúvida. A Jinx em Arcane, acho que já tem uns 20 e tantos, alguma coisa. E aí? E aí? Eu sempre chutei que a Serafine teria uma idade próxima da Jinx, mas talvez ela seja realmente bem mais nova que a Jinx. Isso sem falar Nazare e tudo mais. Mas enfim, galera, eu sei que eu tô feliz, tá, de ter visto aqui a mãe da Serafine. E outra coisa, outra coisa. Se a mãe da Serafine tem cabelo rosa original, isso significa que a Serafine também pinta o cabelo dela em homenagem à mãe. porque o cabelo da Serafine, dá pra ver aqui, na arte do Legendas da Fua de Terra, o cabelo dela é castanho, igualzinho o do pai dela. E outra coisa, na mesa do pai dela tem um retrato que desde que os Serafins viram, a gente acreditou que era um retrato de pai e filha. Agora, esse retrato também tá um retrato meio ambíguo. Porque, primeiro, não dá pra ver direito. Segundo, tudo bem, é uma pessoa de cabelo rosa, mas não dá pra saber se é muito jovem, tipo filha, ou se realmente é uma pessoa mais velha podendo ser a mãe. E aí, a comunidade também começou a se dividir nessa parte da arte do pai da Serafine. Onde, será que é a foto do casal ou realmente é a foto de pai e filha? Não sei vocês. Só sei que o importante que pro fandom da Serafine é ter tido uma referência dela. A gente conseguiu, tá, galera? Fomos agraciados. Nossa marquinha ali no bingo tá feita. Tivemos sim referência da Serafine. Pode não ser especificamente a Serafine, mas se for a mãe dela, tá valendo ainda. O importante agora é saber se no rework da biografia da Serafine, a Riot vai revelar o nome do pai e da mãe, porque isso a gente não tem. A gente tem, sei lá, a imagem do pai. Possivelmente a imagem da mãe, mas a gente não tem o nome do pai e da mãe. E lembrando, gente, a mãe da Serafine está viva. Ela não morreu. Ou pelo menos, o que dá pra entender é que sim, aparenta que a mãe está viva, tranquilamente, só que a Riot não chegou a comentar muito sobre a mãe. O que dá pra entender é que a Serafine talvez seja assim, faça mais coisas com o pai, principalmente ali na parte de engenharia e tudo mais, tipo, na construção das coisas e reparação lá na oficina, do que exatamente faz muitas coisas com a mãe. Talvez a mãe seja mais ali na parte artística, a gente ainda não sabe. A gente tem que descobrir muito mais coisas da Serafine, a Riot tem que revelar muito mais coisas da Serafine, a Riot prometeu falar sobre coisas da Serafine no rework, mas a gente não sabe ainda pra que lado que vai esse rework. Você vai falar só da parte, a audição mágica dela, como que eles resolveram isso com relação à Hextech, como que ela conseguiu controlar os poderes dela com a ajuda da Hextech, mas sem a ajuda agora do espírito Bracker, que não tem mais. Enfim, é isso. Será que a Serafine, os pais da Serafine ou sei lá, alguma coisa com relação à Serafine vai envolver agora a gloriosa evolução? A audição mágica dela que perturbava tanto a cabeça dela foi curada por milagres do Victor? Não sei se seria uma boa ideia, mas enfim, fica a ideia no ar. Então, gente, é isso. Vídeozinho pra falar da Sera, eu amo falar da Serafine, não tem como, eu gosto de ter novas coisas pra pensar e, sei lá, ficar surtando aí com relação à nossa cantora, porque... Ah, gente, Serafine, né? Melhor boneco do jogo? Acho que é isso. Tipo isso, né? Então, galera, se gostaram do vídeo, deixa um like, partindo, se inscreve no canal, acompanha também as minhas outras redes sociais em próximo, tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau!